Quanta humilhação, Davi! Sai daqui, cara! Sai daqui! Fala, amor! Sai daqui! Anda! Eu não quero besar você! Eu não quero besar você! Não quero! Não quero besar! Eu não quero papo contigo, Davi! Davi! Como é humilhante ser você, Davi! Ele é muito humilhante! Você vai ficar muito grande! Eu tenho que ser amado! Eu tenho que ser amado! Eu vou atrás! Eu tenho que ser amado! Ai, Davi! Chega! Você quer ser amado 24 horas! Eu tenho que ser amado mesmo! Você não foi amado muito hoje! Não foi muito amado mesmo! Dá vezinho, papai! Chega! Chega, vezinho! Chega! Chega! Chega, cara! Chega, cara! Você me lambeu! Você me lambeu que eu não quero! Chega! Pode... Ah... Aaah... Ah... Obrigado.